No vídeo de hoje vamos falar sobre como acelerar a manifestação de dinheiro através da lei da atração. Vou compartilhar com você uma técnica incrível que me ajudou a multiplicar a minha renda de maneira significativa. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Entrando no cerne da questão, a chave para atrair dinheiro rapidamente está em como você percebe o que você considera ser muito dinheiro. O segredo reside em transformar a sua percepção sobre o que é considerado muito dinheiro. A lei da atração opera muito através da nossa percepção. Aquilo que enxergamos como grande ou como difícil de alcançar tende a se tornar um desafio para atrair. Enquanto aquilo que consideramos pequeno ou fácil aparece em nossas vidas sem grandes obstáculos. Veja, a manifestação pela lei da atração é um jogo de percepção. Sempre que nós percebemos algo como grande, isso automaticamente significa que vai ser algo difícil de atrair. E o que nós percebemos como algo pequeno vai ser algo fácil de atrair. Se para você conseguir arranjar 10 reais parece pouco, naturalmente vai ser mais fácil atrair essa quantia. Por outro lado, o que nós percebemos como grande, nós pensamos que é difícil de atrair. Então seja qual for a sua percepção de muito dinheiro, seja 100 reais, mil, 10 mil, 1 milhão, isso significa que você pensa que é difícil de atrair. A simples solução para isso é alterar a sua percepção do que é muito dinheiro. Ou seja, elevar essa marca. Uma dica prática para modificar rapidamente essa percepção é levar na sua carteira uma quantia que nesse momento você considere uma grande quantia de dinheiro. Se geralmente você anda com 20 reais na carteira e você considera 100 reais uma grande quantia, experimente andar com 100 reais. Isso vai fazer com que você se habitue a conviver com essa quantia, tornando esse valor parte do seu cotidiano. Se você constantemente ver 100 reais na sua carteira, isso vai começar a fazer com que você se acostume com isso. Vai começar a parecer normal ver uma nota de 100 reais. Assim que se tornar normalizado, 100 reais não vai mais parecer tanto dinheiro assim. Outra sugestão para aumentar a sua percepção sobre o que seria muito dinheiro é aumentar os seus objetivos financeiros. Vamos supor que você tenha hoje uma certa renda. Você pode, por exemplo, colocar a meta de passar a ganhar o dobro do que você ganha no espaço de um ano. Ou vamos supor que você esteja guardando 50 reais por mês. Você pode colocar a meta de guardar o dobro do que você tem guardado. No início isso pode parecer assustador. Pode parecer assustador pensar em fazer essas coisas. Mas depois de um tempo você começa a se sentir normal. Com o tempo esses objetivos passam a parecer normais. E aí você consegue atrair quantias ainda maiores. E para potencializar a manifestação de dinheiro é crucial também continuar elevando a sua percepção. Quando 100 reais na carteira começarem a parecer pouco, adicione mais. O mesmo vale para os seus objetivos financeiros. Se você já conseguiu ganhar o que você queria, passe a querer mais. Esse processo cria um ciclo de crescimento que acelera a manifestação de riquezas. Hoje o meu único arrependimento com essa técnica é que eu devia ter começado antes. Se eu soubesse dessa técnica há 10 ou 15 anos atrás, muita coisa já seria diferente. Agora eu estou aqui para ajudar você a elevar o seu patamar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido atrair dinheiro rápido. Eu decido atrair dinheiro rápido. O fato é que se você ainda não vive a sua realidade perfeita, tem alguma coisa desalinhada. Porque a lei da atração funciona para todos, sem exceção. Você só precisa identificar quais são os seus bloqueadores mentais. Os vírus emocionais que estão te corroendo por dentro. Infectando todas as suas células, tirando a sua energia vital e fazendo você morrer lentamente, dia a dia. Para isso você precisa ampliar a sua consciência e eliminar os seus bloqueios. E disso eu entendo. Eu trouxe tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. E ao final dessa jornada juntos você vai sentir como se tivesse lido mais de 2 mil livros. Porque eu vou te mostrar exatamente como eu consegui de uma forma descomplicada, específica e simples. Não importa se você já tentou de todas as formas. Se você fez terapias, técnicas, cursos, sem ter tido nenhum resultado satisfatório. No treinamento Mestres do Universo tudo vai ser diferente. Eu vou te ensinar a eliminar o vírus emocional que trava as suas maiores conquistas. Você também vai entender por que nada está dando certo na sua vida, por mais que você tente. Vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Ali nós vamos fazer um super detox na sua mente e através de técnicas poderosas e cuidadosamente preparadas vamos desvendar os enigmas da mente e desbloquear o código secreto da mudança. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. No treinamento Mestres do Universo eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar seus objetivos de vida com a lei da atração e as demais leis do universo. Eu reuni tudo que eu aprendi assistindo cursos e palestras e lendo livros e que eu sinto que faz a maior diferença para alguém que quer concretizar seus projetos. Eu acredito profundamente que nós estamos aqui nessa existência para evoluir e expandir a consciência e nós viemos ao mundo para ser felizes da forma mais maravilhosa, com o máximo de realizações. Se você também busca evolução e felicidade, eu te convido a fazer parte desse treinamento. O link para a inscrição está na descrição do vídeo. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você tem sete dias para testar, ele tem sete dias de garantia, então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal, semana após semana, eu também trago novos conteúdos de forma totalmente gratuita. Então não tem desculpa para não aprender, eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista de vídeos grátis aqui no canal para desbloquear a sua vida usando a lei da atração. Até! Tchau! Tchau!